Olá galerinha, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo de 10 coisas que eu mais gosto de fazer. Se vocês querem ver, vem comigo! A primeira coisa que eu gosto de fazer é brincar de Barbie. A segunda coisa que eu gosto de fazer é fazer miniatura de coisinhas para Barbie. A terceira coisa que eu gosto de fazer é brincar de boneca. A quarta coisa que eu gosto de fazer é assistir. A quinta coisa que eu gosto de fazer é mexer no celular. A sexta coisa que eu gosto de fazer é brincar de escolinha. A sétima coisa que eu gosto de fazer é brincar de cabeleireira. A quinta coisa que eu gosto de fazer é a oitava. E a oitava coisa é arrumar o quarto. Eu gosto muito de arrumar o quarto e ficar brincando de princesa, como se fossem essas coisas. E a nona coisa que eu gosto de brincar também é na rua, correr pra lá e pra cá. A décima coisa é andar de bicicleta, gente. Se você gostou, deixe seu like, inscreva no canal, comente. Gente, calma, tem um aviso. Assina o sininho porque senão você vai perder todas as notificações. Se você assinar, você vai receber todas as notificações do canal. Gente, tem uma novidade pra vocês. Se vocês deixarem 50 likes nesse vídeo aqui, nesse vídeo aqui, eu vou ensinar, eu e a minha mãe vamos ensinar como fazer essa almofadinha de emoji do WhatsApp. Se você deixar 50, então, um beijinho pra Larissa Tiqueira, Camila Rocha, Larissa Fernanda. Um beijo pra todos vocês que pediram beijinhos. E você, que quer que eu mande um beijinho pra vocês, escreva aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de mandar um beijinho pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!